Olá, você ligado no YouTube, beleza? Em especial o nome do canal, o vídeo de hoje é sobre as maiores salvadas de zagueiro em cima da linha. Já deixa aí seu like, store o botão aí. O grau de dificuldade vai aumentando de um lance para o outro. Na primeira posição, o zagueiro defende mais que muitos goleiros, senhores das mãos, claro. Vamos para os lances. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, até amanhã, uma história emocionante no ponto esquerdo da ação do Tottenham.